Tipo, eu comecei aos 13 anos, meu pai faleceu, eu tive que ser o homem da minha casa. Então, eu acho que daí eu vi o Bandeco, então eu morava na casa de madeira, chovia, a casa balançava, eu só queria era vencer. Então, eu peguei minhas coisas e me mudei para os Estados Unidos, com 16 anos. Cheguei aqui, pedi, cheguei para o Bandeco, falei que não tinha dinheiro, falei para ele que ele ia treinar. E ele abriu as portas. Eu fiquei aqui três anos, longe da minha família, e foi o momento mais difícil da minha vida. E eu fui para... Passei um momento difícil, rezei, pedi adeus, entrei no Tufo. Entrei no Tufo, por isso que vocês viram eu um pouco doido, um pouco estressado, é porque ali que era o meu momento de vencer e de sair da vida ruim, da vida das ruas. Acredito muito em mim, acredito muito na minha cabeça, você é capaz de fazer tudo. Só depende de você. E eu aqui, eu fico isolado, eu gosto de ficar isolado, longe das coisas, eu gosto de me focar. Eu adoro desafios, minha vida toda foi numa guerra. Hoje em dia está sendo uma guerra, né? Eu nunca tive uma vida assim confortável, mas é isso que Deus colocou na minha cabeça, e é isso que Deus escolheu para mim. E vocês podem aguardar que aqui, o Diego Brandão, um dia eu vai ser campeão do UFC, sem ofensas de José Aldo, eu só quero ser um dia campeão do UFC. Vem diverso de turno na minha hora, pode ter certeza que eu vou lá para ganhar. Faz o round, vamos lá para o Tchê. No próximo luta, eu vou lutar o UFC Fox Sport 1, Augusto, em agosto, dia 17, em Boston. Eu vou lutar com a Daniel Pineda. É um adversário bom, a gente tem que respeitar os adversários. Mas a gente está fazendo um trabalho aí que é muito cardio, é muita preparação, é muita situação difícil na academia, com os grandes lutadores que eu tenho aqui na minha academia. Então, eu acho que isso vai ser uma grande luta. E, Deus quiser, o Brasil e a academia do Grey Jackson, com o John Coach Vale, Coach Easy, Coach Brand, a gente com certeza vai trazer a vitória aí para o Brasil, e para a nossa academia, especialmente para o time Brandão. e para a nossa academia, e para a nossa academia,